Olá, bem-vindos ao canal do Dunga, beleza? A Misa está combinando aqui com o aparelho, tá bom? Gente, seguinte, olha, qual é a diferença? Jejum, abstinência? Bom, nós estamos num período maravilhoso, que não é momento de tristeza, é quaresma. E na quaresma nós podemos fazer as duas coisas, tanto o jejum quanto a abstinência. A abstinência é você se abster de alguma coisa, por exemplo, a carne. Nessa quaresma eu não vou comer carne. É um propósito maravilhoso, um sacrifício realmente. Abster-se de carne, seja na quarta-feira cinza, na sexta-feira santa, ou algum dia da semana. Domingo não precisa não, viu gente? Porque na quaresma são 40 dias, com exceção dos 4 domingos, estamos a 44. Então no domingo não é dia de fazer nem jejum e também nem abstinência. Você pode ficar tranquilo. Mas nos dias da semana, principalmente quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, você pode optar por fazer também a abstinência. Ou seja, eu vou me abster de carne. Eu não vou comer carne de forma alguma. Ou então eu vou me abster de uma outra coisa que significa muito pra mim. Então isso é uma coisa. Eu vou fazer essa renúncia. Outra coisa é o jejum. O jejum está vinculado a uma acese, a um treinamento. Vinculado também à oração. Ou seja, é uma coisa mais contínua. Durante todo o dia eu vou me abster de uma refeição, por exemplo. Eu não vou almoçar, por exemplo. Eu não vou tomar determinado suco, refrigerante. Ou vou fazer um sacrifício. Mas eu vou estar vinculando aquilo também a uma atitude concreta de interiorização, de oração. Ou seja, o jejum não precisa ser feito, inclusive, somente nos dias da quaresma. Ele pode ser uma prática para toda a sua vida. Onde você vai vincular a parte espiritual com a sua parte carnal. Ou seja, o nosso corpo precisa de alimentos. É óbvio que se a gente não se alimenta corretamente, nem comendo muito, nem comendo pouco, corretamente, nós acabamos trazendo para nós malefícios. E quando nós também podemos regrar um pouco mais essa alimentação, nós podemos até fazer isso fazendo um jejum, nós podemos vincular isso a uma oração. Vou te dar um exemplo. Olha, hoje, por exemplo, eu não vou almoçar. Mas não basta apenas não almoçar. E o que você vai fazer no almoço? Então coloque o coração nesse momento. Olha, naquele momento onde está todo mundo almoçando, seja no meu departamento, seja na minha casa, seja no refeitório, na fábrica do trabalho. Bom, naquele momento, já que eu não vou almoçar, eu vou me recolher e vou orar. E naquele momento onde o meu corpo está sentindo o desejo, a fome, mas eu estou também alimentando naquele momento de fraqueza da matéria, da carne, estou fortalecendo a minha alma. Então isso dá um resultado muito grande, gente. Um dia, dois dias, três dias, sem descuidar, é claro, porque Deus também não quer que você sofra a ponto de ficar doente. É um assésio, é um treinamento, é um condicionamento, é vincular jejum à oração, buscando o maior poder da nossa oração. Que decisão posterior, depois que eu rezo, o que eu faço, que atitude vou tomar, que renúncia de pecado, qual a nova postura diante de uma situação. Tudo isso faz com que eu e você sejamos pessoas muito melhores. Portanto, vamos lá, recapitulando. Se você quer fazer uma abstinência de determinada coisa, principalmente de carne, faça. Tranquilo. Me abstive de carne. Não vou comer carne. Ótimo. Louvável. Parabéns. É um sacrifício sim. Bom, você pode fazer isso uma, duas, três vezes, quatro vezes você quiser. Agora não. Eu vou fazer jejum. É pra toda a vida. Você conhece o seu dia a dia. Você conhece a necessidade de energia para o seu corpo que você precisa ter. Muitas vezes a pessoa trabalha em serviço braçal. Ele é um pedreiro. Ele vai capinar um quintal. Ele trabalha como torracheiro. Ele precisa de força física. Então ele precisa entender que o corpo dele também precisa de alimento. Precisa de energia. Mas mesmo ele pode também fazer jejum. Ou então a pessoa está doente. Ela está já um pouco fragilizada. Até mesmo a pessoa que está doente, ela pode conversar com o médico, com os familiares. Ela pode também fazer o jejum dela. Claro, sempre respeitando a limitação ou a necessidade física de cada um. Então, todos nós estamos convidados. Nessa quaresma, a nos abster de alguma coisa, ou a fazer o jejum de uma forma vinculada à oração. As duas coisas vão fazer você ficar um pouco mais forte espiritualmente. Bom jejum. Boa abstinência. Mas, acima de tudo, boa volta para Deus. Você está voltando para a casa do Pai. Então, beleza? É pra isso. Valeu, galera. Um grande abraço.